Esse é o Ancapsul e a gente vai falar sobre a ameaça que existe agora sobre o marco do saneamento, que foi um marco legal muito importante aprovado no governo Bolsonaro e que tem ajudado a aumentar muito o investimento em saneamento básico no Brasil. E desde o início a esquerda quer sabotar o marco do saneamento e agora eles têm uma oportunidade. Vamos entender qual é o problema aqui. É uma ação que está sendo discutida no STF e vai depender do voto dos ministros do Supremo. Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Moisés Castro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é o que eu falo sempre para vocês. O governo Lula vai ser uma tragédia do ponto de vista econômico. O que a gente tem que prestar atenção é nas outras coisas, na parte de tentar se manter, perpetuar no poder, esse tipo de coisa. E uma das coisas importantes é justamente evitar retrocessos em algumas áreas que foram muito positivas no governo Bolsonaro. Por exemplo, o caso do marco do saneamento. O Brasil tem um problema seríssimo de saneamento básico justamente por quê? Por que o Brasil é tão deficitário, principalmente no Nordeste? A gente aqui no Rio de Janeiro tem um monte de problemas por aqui também. Mas, cara, quando você vai no Nordeste, o nível de problema que você encontra de saneamento básico é abismal. E por que tem tanto problema de saneamento básico? O nordestino não sabe fazer saneamento básico? Não. É porque lá eles caíram na armadilha da empresa estadual de saneamento básico. E, bem ou mal, a gente não pode falar muita coisa, aqui no Rio também era sedar e até bem pouco tempo, mas essa praga de empresa estadual de saneamento básico nunca funcionou em lugar nenhum. Por quê? Porque a empresa estatal tipicamente não tem o cliente como objetivo final. O objetivo final dela é atender os políticos, né? Então você fica com essa porcaria de atendimento de qualquer coisa, os caras fingem que fazem alguma coisa para receber o dinheiro, o governo paga e finge que está tudo bem e vai todo mundo fingindo e o saneamento nunca sai do papel. Essa é a tragédia que acontece nos estados do Nordeste, que não tem, que acabam com pouquíssimo saneamento básico, um monte de esgoto sendo lançado na praia e uns absurdos sem tamanho ali, né? E aí o que aconteceu? Em 2020, o Nordeste, também o norte do país, também tem muito isso, enfim. Em 2020, o Bolsonaro aprovou o marco do saneamento, o que é uma medida excelente. Por quê? Principalmente porque ela quebra essa ligação da empresa estadual de saneamento básico. O saneamento básico, já na Constituição brasileira, é dada a titularidade dele para o município. Então cada município é responsável por fazer o seu contrato ou dar o seu jeito de resolver a questão do saneamento básico. É um município que decide isso. Só que o que acontece, em muitos estados, você tem uma empresa estadual de saneamento básico e daí os municípios acabam por conveniência política, preferindo contratar essa empresa estadual de saneamento básico. E aí que entra nesse esquema que a empresa não faz nada, é ineficiente pra caramba, gasta de fortunas em dinheiro, em licitações e nada sai do papel. Então, pra quebrar esse tipo de coisa, essa lei do marco legal do saneamento passou a exigir que os municípios ou eles têm a empresa própria deles, daquele município, ou eles têm que fazer licitação pra escolher a empresa. Pode até ser empresa estatal, mas daí tem que entrar a empresa estatal e pode ter outras concorrentes. Podem ter empresas privadas concorrentes, concorrentes, podem ter outros grupos que prestem saneamento que façam parte dessa licitação. Então o município tem que fazer licitação. E é isso que o pessoal não quer. O pessoal da esquerda, sabe como é que é ter essas empresas estatais aí de saneamento? Um monte de boquinha lá, o pessoal lá mamando lá nas tetinhas da organização, uma peixada enorme de gente da esquerda lá pendurada, recebendo dinheiro sem fazer porcaria nenhuma. E aí no final das contas eles não querem acabar com essa mamata, então eles querem dar um jeito de burlar o marco do saneamento. O Lula em algum momento falou até em cancelar o marco do saneamento e coisa e tal, mas isso não foi bem recebido pelo Congresso. Eu acho que o Congresso não deixaria o Lula invalidar o marco do saneamento, mas o interesse é esse. Eles querem dar um jeito dos municípios poderem contratar diretamente as empresas estaduais para continuar na situação que está hoje, que é uma situação precária, uma situação ruim, uma situação que eles, na verdade, não tem saneamento. A imensa maioria do Brasil, principalmente para o Norte e Nordeste, não tem saneamento nenhum nos municípios. Mas é aquele negócio, o interesse político é grande aqui. E aí o que aconteceu? Qual é a saída que o pessoal do governo, o pessoal da esquerda, está querendo usar nesse caso? Olha só, é um absurdo, não tem lógica nenhuma. Se você ler a lei, não tem razão nenhuma para eles. Mas é aquele negócio, tem muita gente querendo isso. E o STF é quem vai julgar. Olha só, houve uma ação que foi feita por alguns governos estaduais alegando que a lei permite que você dispensa de processo licitatório quando for contratar um prestador que não seja municipal quando é um grupo de municípios fazendo esse tipo de coisa. Então, ou seja, a Advocacia Geral da União, do PT, defendeu que a prestação direta de serviço, ou seja, sem licitação, por estatal de saneamento a municípios organizados em uma micro região não seria uma afronta à lei vigente ao marco do saneamento. Então, olha só, o marco legal exige que as prefeituras abram um processo licitatório sempre que forem contratar um prestador que não seja municipal. Ou seja, a única possibilidade é se você tiver uma empresa de saneamento básico municipal, ela pode ser estatal e aí você não precisa fazer licitação para contratar ela. Agora, isso significou o fim dos contratos de programa fechados diretamente entre empresas públicas estaduais e municípios, que é muito comum aqui no Brasil. E os governadores não gostam porque isso acaba com o pacote de emprego que eles têm lá nas empresas estaduais de saneamento e o pessoal está tentando achar essa brecha. Qual que é a brecha? O que diz a lei? Esse aqui é o marco do saneamento, mas o marco do saneamento é uma lei que é impossível de você ler ela. Ela, na verdade, altera várias outras leis e coisa e tal, então fica uma lambança para você entender o marco do saneamento. O básico é o seguinte, quando você vem aqui nessa lei, a lei 11.445 de 2007, que é as diretrizes nacionais para o saneamento básico, que foi alterada pelo marco do saneamento básico. No artigo 8º, dá para ver que a lei foi alterada para caramba, justamente pelo marco do saneamento, ela diz aqui, artigo 8º, exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, ou seja, quem decide como fazer o saneamento básico numa área é o município, o município e o Distrito Federal, porque o Distrito Federal, vocês sabem, ele é uma situação especial, que ele é metade município, metade estado, então é ele que cuida também do saneamento básico ali na região de Brasília. E daí ele fala aqui sobre licitação e coisa e tal, aí ele fala aqui no parágrafo 1º, ele fala aqui, inciso 2 do parágrafo 1º, os consórcios intermunicipais de saneamento básico terão como objetivo exclusivamente o financiamento das iniciativas de implantação de medidas estruturais de abastecimento, e coisa e tal, e coisa e tal, e podem fazer a sublegação do serviço prestado pela autarquia municipal sem prévio procedimento licitatório. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se você formar um grupo de municípios que quiser criar uma empresa deles especificamente, eles podem também fazer isso, né? Ou seja, você tem um município, se o município tiver uma empresa municipal de saneamento básico, ele pode contratar aquela empresa sem licitação, e também se um grupo de municípios fizer também essa associação, ela pode também contratar, pode criar uma empresa de toda união da união daqueles municípios, então é uma estatal que não é estadual, não é do estado, mas é daqueles municípios, e eles podem então contratar essa empresa sem licitação, né? Por que fariam isso? É porque realmente às vezes você tem uma situação em que a água de um município, na verdade, é captada num rio que passa no outro município, então você tem que fazer algum arranjo aí de juntar vários municípios às vezes para você conseguir ter um saneamento básico decente, né? Então essa é a ideia aqui. Fora isso, se não for nesse caso, tem que ter licitação. E aí qual que é a tese do estado, né? Ah, mas se eles têm que... Se eles podem fazer a escolha direta sem licitação, eles podem fechar um contrato então com a empresa estadual, aquele grupo de municípios. Um município só? Não pode, a lei não deixa. Mas um grupo de municípios pode fechar contrato com a empresa estadual de saneamento básico. Não é isso que a lei diz, não tem nada disso na lei, não fala nada sobre isso. É um gatilho absurdo que não tem lógica. Mas qual que é o medo que a gente tem aqui? O medo é que o STF, querendo ajudar o Lula, ajude o Lula nisso daqui, né? Vamos acompanhar como é que vai caminhar isso daí. É uma coisa realmente ruim. Estão falando até que... Estão pedindo para o Lula fazer até uma medida provisória para dizer que isso aqui é válido. Que não, que se juntar um grupo de municípios, o grupo de município pode contratar a empresa estadual de saneamento básico não precisa fazer a licitação e coisa e tal. O que é um absurdo. Rompe totalmente o propósito do marco do saneamento, que é justamente fugir da armadilha da empresa estadual de saneamento, que nunca faz nada, que é sempre uma porcaria, que não consegue avançar com nada nisso daí, e trazer empresas que realmente queiram prestar o serviço, se comprometer, né? Enfim, por hora, o STF não votou ainda, tá? O que a gente tem aqui é a ação que está chegando no STF. A AGU disse que é a favor desses municípios e desses estados que querem fazer isso. Particularmente, é uma micro região da Paraíba. Então, a Paraíba que está movendo essa ação. Eu não sei qual é a empresa de saneamento básico da Paraíba, mas todas têm, todo estado tem essa coisa. E já disse também que Roraima, Maranhão e Piauí também querem fazer a mesma coisa. Se esse negócio der resultado para a Paraíba, eles vão tentar fazer a mesma coisa, né? E aí conseguem, porque aí a merda é que vai ficar tudo dentro do estado mesmo, vai ficar na situação que está hoje. Não vai ter a evolução do marco do saneamento nesses estados, infelizmente. Agora, vamos torcer. Tomara que o STF julgue a favor, certo, né? A favor da privatização dessas empresas, mas a gente está arriscado, porque vocês sabem, o STF tem ajudado muito o Lula, né? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.